Foi boa, correu bem para nós em termos de prova, mas tivemos bastante tempo parados no acidente do Zé Hélio, então não sabemos exatamente qual vai ser o nosso tempo final, então estamos bem na dúvida quanto à classificação. Mas correu tudo bem, andámos bem e o carro continua bom e agora vamos partir para a segunda para chegar na frente de novo.